grande nação do bichar que sejam bem-vindos da aula 3 do nosso curso de volume é já estamos lá 3 meter marcha nisso aí se você não pegou isso desde o começo gente como é importante você pegar isso desde a primeira aula então já vou deixar aqui no cantinho ó o link da aula um faz essa força volta para lá um abraça causa aí porque tem muita coisa importante ficou para trás que pode de repente implicar negativamente no teu aprendizado agora nesse vídeo aqui nessa aula aqui tá certo se você quiser mesmo assim agarra não tem problema tá vai ficar o link no final tá essa daqui também é mais uma aula gratuita a partir da quarta aula vai ficar apenas para membros é uma política que eu adotei aqui no canal recentemente que sinto falta assim das pessoas darem um apoio maior então então vou apoiar mais quem me apoia ok se você ficar com vontade de virar membro tem uma dica tá hora que você clicar no join lá né virar membro vai aparecer um vídeo assista aquele vídeo antes de você virar membro para você saber exatamente como tirar o proveito máximo de tudo que ofereço aqui tá ok pessoal mais uma vez aqui é o meu gráfico de análise do Bitcoin quem assistir as lives todo dia assim que vem da manhã com exceção da sexta que é um pouquinho mais tarde porque né tem as particularidades da noite de quinta né sabe que eu uso o volume para caramba então agora você sabe porque que eu uso né esse gráfico do jeito que tá e hoje a gente vai pegar talvez a ferramenta mais básica de todas mas que pode assim potencializar demais no seu dia a dia tá vou voltar aqui para o nosso gráfico de trabalho é o seguinte gente assim eu vou trabalhar com gráfico pronto tá a realidade ela é bastante diferente disso aqui tá certo mas eu vou mostrar dois momentos que eu separei aqui no gráfico que eu acho que vai dar para dar uma boa luz para vocês tem que lembrar gente que não é 100% nada é 100% e por não ser 100% você sempre tem que encontrar uma região de stop loss tá falo muito sobre isso aqui no canal tem até vídeo específico sobre isso aqui tá ok mas eu queria pegar dois momentos dois momentos aqui dois momentos do gráfico aqui ó nessa região aqui gráfico de uma hora né e quero dar um bisu aqui com vocês bisu é o seguinte tá você pode eventualmente olha só vou até fazer isso aqui ó e você estava aqui ó você tava analisando esse gráfico estava acreditando na aula na alta infinita né você pode ver o seguinte o volume gente ele costuma acompanhar a tendência o volume ele diz sabe ele tenta mostrar para você se o que você tá vendo é algo verdadeiro ou não se a gente pegar essa subida do Bitcoin aqui você pode ver que na base a gente teve uma basezinha de volume bem furreca né aqui ó uma basezinha de volume bem furreca olha que o preço subiu você pode ver que houve um aumento de volume olha que o preço caiu houve uma redução de volume apesar do preço subindo né pelo menos até aqui você vê que o volume não se mexeu muito mas a próxima vela né colocou um volume legal e o volume daqui para essa próxima vela né o preço percorreu esse período e o volume subiu a mas tem uma vela vermelha tem uma vela vermelha gente olha só tem uma vela vermelha aí tá mas e aí depois depois dessa vela vermelha aconteceu que preço continuou colocando para cima e ó daqui para cá gente viu um novo aumento de volume aí Augusto mas aqui tem um monte de vela vermelha tem olha olha só as velas vermelhas caindo né derrubando o preço e o volume diminuindo enquanto o volume total ele continua subindo aqui ó e acompanhando o volume vem o preço olha que belezinha o preço subindo aí você fala pô Augusto eu preciso pegar esse trade eu preciso pegar esse trade eu preciso pegar esse trade já sei vou desenhar uma LTB né vou desenhar uma linha de tendência de baixa e eu vou operar o aqui no rompimento dessa linha de tendência de baixo tá certo então aqui eu quero te mostrar algumas diferenças beleza deixa eu andar aqui devagarzinho vamos lá opa o preço rompeu você pegou esse rompimento e falou Augusto tranquilo 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 eu vou entrar nesse rompimento aqui o stop vai ficar aqui abaixo desse fundo belezinha é o meu alvo vai ser pelo menos o topo anterior por garantido Augusto só aqui ó quando você olha aqui embaixo e você pode perceber que embora houve sim um aumento de volume volume não tá vindo nesses patamares mais gostosos assim não é uma tendência de alta de volume se trade pode dar muito certo não tem problema algum ele pode dar certo né nesse caso eu separei ele bem especial porque ele não deu muito certo tá ele não deu muito certo aí você vai falar assim pô Augusto mais aqui ó aqui ó se você olhar aqui ó também houve uma um rompimento de uma linha de tendência com um volume baixo no rompimento e aqui deu certo pois é isso é para mostrar para você que não é sem por cento então eu não tenho problema nenhum na minha vida eu não tenho problema nenhum na na minha vida em perder esse trade tá mas por exemplo abraçar a causa desse trade aqui ó onde você teve aqui um rompimento com volume onde eu poderia fazer uma análise aí sei lá você pode usar o Smart Money pode usar suporte resistência pode usar o que for aí para pegar esse trade então eu não tenho problemas em perder esse trade porque aqui se você olhar nessa subida ó aqui talvez eu teria perdido essa subida numa boa eu teria embalado nesse rompimento aqui ó aqui também existe um outro rompimento tá eu teria embalado nesse rompimento nessa vela aqui fácil eu teria embalado fácil nesse rompimento e nesse rompimento aqui ó você teria embalado fácil nesse rompimento talvez não na primeira mas aqui na segunda vela daria para entrar numa boa e esse eu não teria eu teria pego sem problema algum tá certo esse aqui eu não teria pego esse justamente para evitar esse aqui você sacou não agora se você esperar o preço andar mais um pouquinho beleza se você esperar o preço andar mais um pouquinho e aí você vai ver que parece que ele tá botando aqui uma outra linha de tendência de tendência de baixa não parece ó ó então aí não tem problema você vai acompanhar de novo talvez aqui um pouco para cima um pouco para baixo blá 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 não sei lá deixa o preço andar e a gente vai olhar o próximo rompimento ó tocou aí mais uma vez né aí eu vejo isso aqui gente é um outro trade que eu vou querer entrar ó talvez não nessa primeira vela do rompimento talvez na próxima vela é legal não bom então mais uma vez eu repito eu não tenho problema de perder este trade se eu conseguir evitar este porque este esse 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 e esse eu vou pegar você sacou o problema disso gente e ó vamos lá eu não vou explicar a técnica de entrada então aqui tem curso gratuito de smart money tem um playlist de vários indicadores tem itimoku tem é é price action tem suporte e resistência tem vários setups aqui no canal então eu tô falando que é para você operar com lta ltb tem que pegar o teu setup que aqui eu peguei como exemplo lta ltb e colocar o volume para calibrar isso aí é inclusive no dia a dia do canal várias vezes a gente comenta assim pô veio com o volume veio e às vezes acontece de olha veio com o volume e bateu o stop e bateu o stop bater stop gostoso pois é que ele estava na conta porque do mesmo jeito que este deu certo vai acontecer um dia ou outro onde este aqui vai dar errado então você tem que tá ciente que não importa o três e você tem que ter o teu stop loss ali bonitinho tá certo deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente poder fazer mais uma rabisqueira porque o que me dá uma preguiça enorme gente é o seguinte cara a preguiça que eu tenho é ficar olhando isso aqui cara porque se você tem saber cada ativo vai ter o seu volume pode ser forex pode ser clipe pode ser bom pode ser ouro pode ser prata pode ser o que for tá e o valor do volume se ele é irrelevante para gente se a gente não tiver como comparar o que é importante para gente de verdade é o volume relativo tá só você olhar nesse movimento de alta aqui ó e essa daqui foi a minha vela vermelha essa daqui foi a minha vela vermelha todas as outras que seguem ó vela verde mais alta que a maioria vela verde mais alta que a maioria velas verdes mais altas que a maioria vela verde mais alta que a maioria esse que me aparece uma vela vermelha aqui e aparece outra vela vermelha aqui e a partir desse momento que aqui foi um pedala robinho mas a partir desse momento aqui você vê que as velas vermelhas começam a dominar e isso obviamente acaba dando uma probabilidade maior que esta sequência de queda perdure por mais um tempo aqui só que qual que é a minha preguiça é olhar essas porcaria aqui embaixo bro olhar essas porcaria aqui embaixo aqui ninguém merece você quer dar um zoom out no gráfico ou fica complicado você tem que ficar toda hora é não é é não é é não é então encontrei uma vez um indicador no 3 de envio que plotava que plotava o volume relativo e tá nos candles em forma de cor eu não sei o que aconteceu com esse indicador que eu depois eu não achei mais ele tá mas aí eu fiz um favor você eu peguei esse indicador conhecer através de outras pessoas que me sugeriram fazer algumas melhorias e eu fiz e eu deixei esse indicador de graça para você eu não publiquei no 3 de envio porque eu tenho uma bronca de publicar indicador no 3 de envio já tive muita briga então como é que você vai ter acesso esse indicador você vai pegar o site aqui no bicharques.com ele tá com essa cara essa cara pode mudar essa cara pode mudar a qualquer momento e você em algum lugar vai encontrar ou aqui o menu aqui ó indicadores estratégias é de graça isso tá você vai clicar aqui aqui no saiba mais e neste local aqui que eventualmente pode mudar de posição você tem aqui ó indicadores gratuitos em pain script para 3 de envio você vai clicar aqui pessoal por favor não comente assim tipo tempo mtb tem para tal plataforma tempo gol charting tem não tempo 3 de envio tá a só dá para converter não faço isso tá de repente você vai ter que ir atrás e ele dentre vários outros aqui que você vai adorar tá eu tenho institutional volume and rsi on candles institutional volume é o nome dado para o indicador que eu uso porque vamos falar a verdade gente nem eu nem você nem nossos amigos juntos a gente consegue colocar se a gente fizer operação no mesmo momento na mesma hora na tela a gente não consegue botar um volume expressivo quem coloca em volume expressivo na tela são os institucionais então quando a gente vê um volume muito grande a gente subentende que tem institucional jogado na aquela jogada tem institucional que tá interessado naquele rompimento tá interessado naquele suporte tá interessado naquela resistência tá interessado naquele hora de bloco tá interessado naquele indústria tá por isso que o nome do indicador é institutional volume and rsi on candles você vai clicar aqui aqui gente e vai aparecer essa meleca tu tá você vai tomar muito cuidado agora para você não deixar de copiar nada você vai vir desde esses dois esquinhos aqui em cima ó percebe que eu peguei desde o do comecinho você vai vir aqui embaixo e você vai copiar isso aqui ó tá aí você vai lá para o o trade envio e você vai procurar aqui embaixo ó pain editor você vai clicar aqui beleza a augusto mas se você plotar se esse negócio não você ficar famoso da cara não interessa isso não interessa tá e você vai clicar aqui no open tá new indicator e vai aparecer aparecer esse monte de trégua que você vai apagar e aí você vai colar e vai colar tudo que tá a gente tome cuidado para colar tudo bonitinho feito isso você vai dar um salvar e quando você salvar ele já vai mostrar para você o nome sugerido a então nb de noob sharks indicator institutional volume plus rsi é o rsi mesmo on candles e você vai dar um salvar tá certo eu não vou dar um salvar obviamente que eu já tenho esse indicador aqui feito isso você vai vir aqui nos indicadores do trade envio você vai ver aqui nos seus indicadores pessoais e você vai ter ele lá tá certo mas eu vou procurar aqui ó inscri porque eu tenho um monte né e opa tem que digitar direito institutional volume aqui ó institutional volume plus rsi on candles você clica aqui apesar desse prefixo que eu fiz isso diferente que foi uma outra coisa que eu fiz e não tem nada é exatamente isso que você vai ver tá exatamente isso que você vai ver e qual que é a grande sacada e a grande sacada é o seguinte você tá vendo essa vela vermelha olha só esse volume você tá vendo essa vela vermelha aqui olha só olha só esse volume você tá vendo essa vela assim que esse voluminho aqui ó olha vela azul aparecendo você tá vendo essa vela que tem um titiquinho a mais ela já ficou branquinha essa aqui ó que tem um pouquinho a mais não é tão titiquinho assim ela ficou amarela em resumo da ópera grava isso aí você pode alterar as cores depois você pode fazer do jeito que você quiser é só você vir aqui no indicador clicar em configurações você vem em estilo tá certo e a cor zero é a cor que vai denunciar a participação massiva de institucionais ou baleias ou big boys ou market maker chame quem você quiser o véi da lancha tá operando no mercado então as velas vermelhas elas são de altíssima relevância um rompimento uma mitigação um cruzamento com a velinha pintada de vermelho fica de olho porque tem institucional na jogada interessado naquilo o color one né é um nível abaixo para senhora tem institucional tem gente grande tá certo não é todo mundo da turma mas já tem bastante gente que já chegou ali tá que a vela vela laranja a vela amarela é um misto olha tem eu tem você tem um cara ali tem outra baleia lá tem outro market maker lá não é exatamente aquela coisa que salta os olhos agora velhinha branca e aí tem eu tem você tem nossos amigos aí e tal e a velhinha velhinha da cor azul aqui o pessoal tá começando aí o pessoal lá vai você quer que não rompeu 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 o gráfico não respeita e aí o barcado é manipulado aí eu vi que rompeu mas não foi é turma da velhinha aqui azul tá certo obviamente você pode trocar essas cores aqui nos inputs gente tem os fatem algumas coisas que eu vou te explicar você muda se quiser mas eu trabalho assim existe uma média de 55 períodos porque 55 se eu tivesse que te falar você tem que me matar basicamente eu recebi esse conhecimento eu tô passando esse conhecimento para frente de graça eu tentei outros períodos mas eu me apaixonei por esse eu não sei porquê entendeu e você tem o volume comparado com essa média de 55 com índices de 4 2 e meio um e menos 05 o que é basicamente seguinte extra-high volume das baleias high volume as baleias já estão na área medium volume é você uma baleia tá normal volume é o varejo né e depois tem a vela azul que é o varejinho 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 tá certo que abaixo disso aí beleza não fechou você pode fazer o que você quiser só que eu não faço tá bom belezinha além disso eu acho que a maioria das pessoas usa o rsi errado tá e esse indicador ele mostrou para mim que existe um jeito bacana de usar o rsi eu sei que não é esse mas como vem como bônus tá qual a ideia vou voltar nas configurações o nível de sobre compra 70 nível de sobrevenda 30 isso pode mudar tá o limite entre o bull e o bear é o 50 né que é o meio do caminho tá e o que que se sai do efetor é porque eu quero tentar identificar na tela se o momento é bom ou seja se o momento é de alta se o momento é BR ou seja o momento é de baixa ou se o momento é de enrolação o momento de enrolação tá aqui ó 50 é o meio e eu tô colocando mais ou menos 5 por cento então quer dizer de 45 a 55 para mim é em bromeja para a minha enrolação tá certo para mim é mercado sem direção e aí você vem aqui ó e vai começar a ver ó as bolinhas dos urso laranjinha a bolinha do touro verdinha e a bolinha dos indecisos bolinha sim e é muito engraçado quando você põe isso no visual porque enquanto o preço vai caindo e enquanto o preço vai caindo e as velas de baixa são mais frequentes com colorações mais pesadas confirmando que o treco quer ir para baixo mesmo alguns mas aqui tem uma vela amarela de subida tudo bem mas tinha duas de queda alguns mas aqui tem uma vela amarela de subida mas tem essa de queda tem essa de queda e veio mais de queda em seguida e mais uma de queda aqui então você percebe que fica mais fácil você olhar essas cores e para identificar a descida e por consequência ó aqui ó aqui tá bem claro ainda olha só amarelo laranja amarelo amarelo vermelho ó uma amarelinha de subida aqui amarelo uma laranja de segurada não deu amarelo 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 vermelho e quando você olha aqui o movimento contrário né você começa a perceber que as velas amarelas nesse caso são para cima as velas vermelhas são branquinhas ou azuis ó amarela subindo branquinho caindo amarelo subindo azulzinho parado tem uma amarelinha aqui ó mas já veio engolfe em seguida subida mais uma laranja de subida tá certo e agora a gente entrou numa zona que é muito engraçada é a tal da lateralização né tal da lateralização aqui você vê vela para tudo quanto é lado né você vê vela para tudo quanto é lado aqui sacou não vela vermelha para cima vela vermelha para baixo ou perdão vela laranja para baixo vela laranja para cima vela amarela para baixo é um treco que tá meio sem direção aí tá certo belezinha não agora o que é legal é você olhar a gente é você olhar o comportamento do rsi aqui em cima quando o preço cai quanta gente compra essas caídas sendo que a tendência do rsi é uma tendência de queda em contrapartida quantas gente quantas pessoas vendem o tal do topo né sendo que a rsi tem uma tendência de alta né só que desmascara aquela prerrogativa de comprar com rsi sobrevendido vender com esse sobrecomprado a mas o cara vai falar que tem que ter um monte um milhão de indicadores juntos tá tá bom para mim só isso aqui é suficiente só isso aqui é suficiente se eventualmente você não quiser fazer com que isso apareça só você vem aqui no estilo tirar as regiões de rsi e vai sair aquele monte de bolinha e é por isso gente que o meu gráfico ele tem os candles pintados eu não consigo mais viver sem isso porque se eu vejo um rompimento lá isso aqui é uma tendência bearish aí eu faço lá uma linha de tendência de alta né uma bandeirinha alguma coisa assim que o negócio já vem bearish aqui já vem tendência de queda se eu vejo isso eu vou me sentir altamente movimento motivado a entrar nesse short e surfar mais um pouquinho dessa queda Augusto e aqui ó aqui não teve aqui não teve é eu teria perdido esse trade mas aqui eu teria ganho esse trade tá certo aí aqui aqui olha talvez eu teria perdido essa aqui não aqui ó velona laranja rompeu né beleza então vai ser complicado e essa aqui é só para mostrar eu preciso mostrar para vocês assim coisas como essa nada é garantido volumão para baixo volumão para cima mas quantas vezes durante esse vídeo apareceu essa configuração lembrando que o mercado é soberano ele faz o que ele quer na sua frente não existe regra infalível mas você a partir de hoje tem um indicador de um conhecimento de graça e um conhecimento de graça para potencial para potencializar os seus trades coloque na tela que você quiser coloca que levels coloca bollinger bens coloque smart money coloca o suporte resistência coloca para esse é tem algumas coisas que eu não falei de propósito porque eu odeio e agora aquele momento de você daquela força para o canal deixar o seu like deixar o seu comentário zinho aí e compartilhar com a turma porque eu vim aqui te trazer um negócio de graça eu tenho quase certeza que vai te ajudar e você como é uma boa pessoa gente boa para caramba também vai me dar esse empurrão bom agora aqui ao final né vai ter o link da aula um para você retornar e também vai ter o link da aula quatro caso ela esteja disponível forte abraço para vocês excelentes trades aí fui seguimos no curso de volume